Se você está aqui nesse vídeo, provavelmente você quer saber se o MetaDollar funciona, você deve estar um passo de comprar, quer pesquisar melhor e eu entendo você. Fica aqui, meu nome é Lucas e eu vou te contar a minha experiência pessoal de uso no MetaDollar. Se ele funciona, se não funciona, se o que o Vini e o Jonathan ensinam é verdadeiro, se não é. Depois de dois anos usando o MetaDollar, eu tenho confiança e prova suficiente para dizer que sim, o MetaDollar funciona porque o MetaDollar promete te auxiliar no ensinamento para conquistar sua liberdade financeira através de renda extra. O que acontece? Há dois anos atrás, eu ainda morava no Brasil, como vocês podem ver, eu moro aqui nos Estados Unidos, na região de Orlando e eu buscava liberdade geográfica e financeira. O que é liberdade geográfica? Poder morar onde eu quiser, que no caso era aqui. O que é liberdade financeira? Ter renda o suficiente para eu poder sustentar essas minhas vontades. E com o MetaDollar, que ensina métodos de renda extra através da internet, eu pude aprender e colocar na prática. Então hoje eu trabalho como afiliado, faço tráfego pago no Facebook, faço tráfego pago no Google, faço vídeos review. Inclusive, provavelmente em algum momento aqui desse vídeo, vai mostrar para vocês, né? Por quê? Eu sou afiliado de produtos aonde eu ganho em dólar, aonde eu ganho em reais, então a técnica é incrível, eles ensinam todos os métodos, esses e muito mais. O que eu dou de dica para vocês? Por não ser um método milagroso, não confiem em métodos que prometem dinheiro, ele auxilia. Não existe almoço grátis, você tem que fazer a sua parte, entendeu? Então, se eu puder te dar o conselho, sim, confia no MetaDollar, faz o curso direitinho, o suporte é excelente, eles respondem meio rápido, canal do Telegram é incrível, os caras não demoram um, dois minutos, já te respondem com as suas dúvidas. Só que é o seguinte, toma muito cuidado, MetaDollar está muito famoso, então vocês sabem como infelizmente o ser humano é. Ele já está sendo vítima de cópias falsas, enfim. Então o que eu digo para vocês? Para vocês garantirem o produto original, com todo esse suporte, com todo o conhecimento, que é colocado de forma que você possa aprender, você só pode comprar no site oficial. Então o que eu estou fazendo? Eu estou deixando aqui embaixo o link que é só vocês clicarem, que vocês vão ser direcionados à página oficial de compra do curso do MetaDollar. Recomendo o curso de um ano, porque o que acontece? Você vai ter um ano para acessar o curso inteiro. Então você faz, você vai tomar seu tempo, vai fazer aos poucos, você vai poder tirar dúvidas, enfim. Galera, essa é a sacada. Se você quer adquirir liberdade geográfica e financeira, para, poxa, no mínimo sair do seu trabalho, poder viver de renda extra, cara, não é difícil. O método é simples, você só precisa se esforçar, porque depende de você. Tá bom? Espero que tenha de coração ajudado. Repito, sou o Lucas Mendes, estou aqui para te ajudar. Até mais. Itaatio. Vamos lá.